A cidade de Braga recebe esta noite no Espaço Vita a Orquestra Sinfónica Chiquinha Gonzaga num espetáculo de celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Então que importância tem para a cultura do vosso país este tipo de digressão? É muito importante esse movimento de integração e de intercâmbio que está sendo promovido ao longo desses dias aqui em Portugal. É muito bom ver as nossas meninas tendo essa oportunidade de conhecer uma outra cultura, de se apresentar em palcos portugueses, apresentando aquilo que a gente tem de melhor no nosso país, no estado do Rio de Janeiro, que é a nossa cultura, que é a nossa música, diante de tantos talentos e oferecendo isso a toda a população. É o festejo dos 200 anos da independência do Brasil. O que é que vamos poder ver esta noite em especial? Sim, nesta noite nós reservamos uma surpresa, trouxemos junto conosco, para além do espetáculo, o nosso passaporte do bicentenário da independência. Então todas as famílias que vierem participar desse momento especial vão poder também levar um livreto para as suas residências e ali vão poder conhecer também os nossos patrimônios culturais que fazem relação com esse país e com a nossa história. Que tipo de música é que vamos ter aqui? Bom, trouxemos para a comunidade bracarense e brasileira, que mora aqui na cidade, um pouquinho da essência da música do nosso país. Desde a música do Nordeste, a música do Sudeste, a música do Sul. Enfim, eu acho que vamos poder aquecer os corações não só da comunidade que já mora aqui, mas daqueles que estão longe da sua cidade natal, do seu país natal, digamos assim. Assim como eu, porque sou nascida aqui e saí daqui muito nova, com nove anos de idade, e hoje posso retornar com essa família linda de meninas comigo. E além disso, temos também esse intercâmbio com musicistas da cidade de Braga, o que alegra ainda mais os nossos corações, porque na verdade não queremos só vir mostrar a nossa música, mas queremos conhecer um pouquinho mais, não é? Do meio musical aqui da cidade. Então, como vamos poder ver, temos aqui musicistas jovens que vão se juntar a nós neste concerto.